Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma montanha escalada nesse dia, Pico Haling Montanha que recentemente mudou de nome Antigamente se chamava Chinaman's Peak Chinaman é um termo ofensivo Pra se referir a asiáticos, né? Seria meio que chamar alguém de Chinoco Então era o Pico do Chinoco Aí bateu politicamente correto E mudaram o nome pra Haling Que era o nome do chinês que subiu lá Acho que teve uma aposta na época Pra quem conseguiria subir e descer essa montanha No mesmo dia ele achou uma trilha Fez, levou a galera lá E aí ele virou a sensação da cidade E o que a galera não quis aprender o nome dele Botaram o nome do Pico do China Mas recentemente botaram 800 mil dólares Nessa infraestrutura aí Então é a única montanha gourmet que eu conheço Já que você segue com assistência Que tem corrente, tem escada, tem isso tudo Facilita bastante Já subi até no inverno E enfim Assistam aí, eu comentei um pouco mais do vídeo Na hora lá Mas é isso aí, um grande abraço Minha equipe tá ali embaixo Meu amigo pessoal, meus amigos Meu ritmo talvez é um pouco melhor Sem arrogância Mais prática só Estamos chegando no topo Esse é o topo dos mineradores Topo alíngue é isso aqui em cima Tem uma outra seção de escada ali E temperatura boa hoje, dia boa Dia bom Estamos bebendo E... 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 tô perto do topo tentando botar um casaco que não tá certo possível tá bem difícil isso aí vamos ver que você vai voar no rio, lago acabei de sair de lá pessoal pequenininho que bonito é mais bonito a gente se vendo de longe do que de perto e estamos indo até esse outro topo o que tá atrás de mim a visão é boa está vindo dali passando por tudo isso os caminhos aqui chegando aqui até o topo dos mineradores, pico dos mineradores bem alto a pista muda e o que eu mais achei legal vou mostrar agora oi da família, a montanha a montanha oi e oi a montanha de Simon oi é cara oi 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 Sim, sim. Obrigado.